Muito bem, estamos de volta. Mas e aí, depois de todo esse giro por São Paulo, Mato Grosso do Sul, televisões e tudo mais, a Dilson e a Arildo retornam para a Piuí, é isso? É verdade, retornando a Piuí, Luciano, eu quero já aproveitar e te agradecer, que não só no retorno do programa, divulgando as coisas que a gente fazia lá fora, eu já estava agarrado com a Dilson e a Arildo, né? E como está nesse momento, eu gostaria de agradecer você, a Piuí, toda a equipe, né, do programa, e toda essa escrita e falada de Piuí, que na medida do possível nos ajudou a ser o adiociário de hoje, né? Então foi nessa fase que a gente já era artista lá fora, mas para a gente ser artista aqui dentro, foi vocês que... É muito mais difícil, né, ser profeta de uma própria terra. Foi, foi. A gente já pode dizer, vocês se sentem reconhecidos em Piuí? Deixa eu interromper a sua resposta. De coração, eu me sinto, sim, eu me sinto reconhecido por Piuí, porque a gente tinha uma mentalidade diferente, achava que o poder público, achava que os grupos, né, da alta sociedade, é que tinha que patrocinar a gente. Então nós desanimamos que não tivemos muito sucesso nessa área, não. Mas o povão de Piuí sempre lotou o nosso show. Então eu me sinto se reconhecido pela população. Pela população de Piuí. Que é o que interessa pra gente. Comprou e comprou o nosso CD até hoje, né? Não interessa que a elite te reconheça e o cara não compra o ingresso pra ele não. Isso, justamente. Então o povo, a cidade de um modo geral, abraça a Dilce Arildo em todas as circunstâncias, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Sempre é uma relação de amor muito grande que a cidade tem para com a dupla Dilce Arildo, não só os cantores, mas como pessoa. É um carisma. Piuí é a nossa mãe. Então a gente faz um trabalho lá fora e a primeira coisa que a gente faz é mostrar aqui. É aquilo que o filho gosta de fazer. E vocês devem ter descoberto também que o povo piuense, o povo piuense é muito generoso. Os bairros de Piuí te reconhecem. Às vezes o centro não reconhece, mas os bairros reconhecem de uma forma muito generosa. Agora, Arildo, aí vocês abriram aquele restaurante em Capitólio, o Padó, que foi aí nessa volta de vocês, de São Paulo? Ah é, foi lá, foi nessa volta de São Paulo. E a gente já tinha sonho mesmo de ter alguma coisa, um cantinho, e nós pudéssemos para a família trabalhar, eu juro que nós pudéssemos mostrar e receber os amigos. Só que vem além disso, né, que foi lá mesmo, nesse restaurante em Capitólio, nós conhecemos lá o Ratinho, né? É, exatamente, que depois levou vocês no programa. Nos convidou, né, para fazer o programa, onde a gente atingiu 20 pontos do Ibope, que é trem demais da conta, né? Você que é da televisão tem noção do que é a quantidade de gente. Exatamente, com Arildo, inclusive, vocês cantaram com o Agnobio. Não, não, fez uma surpresa muito grande a cantar. É, tem essa imagem aí, vamos ver. Marcou muito, marcou. Vamos ver essa imagem aí. E aí, o que mais? Aquele restaurante, parece que vocês estavam me dizendo, que aconteceu muita coisa para vocês ali. Uma das maiores emoções da nossa vida, nessa fase de vida, aconteceu com a gente no restaurante de Capitólio. Tem essa alegria de poder fazer essa participação fantástica, ao lado da melhor voz que o Brasil possui, que é Agnaldo Raiol. Aí vocês cantaram, o que vocês cantaram lá? Nós cantamos a música Joconda, ao lado de Agnaldo Raiol. Joconda. Que as imagens, inclusive, a gente vai mostrar. Ah, é, exatamente. E teve também, né, a coisa que a gente nunca imaginava, né, de poder cantar para, né? E às vezes até com algum sofejo, isso nós não temos gravado para ter as fotos. Foi igual ao presidente Lula, né? Que não era o presidente. Era a sua excelência o presidente. Era a sua excelência o presidente. Mas ele já era o presidente. Olha, ele estava no último, no último, é, a última visita dele, né? Que foi em Minas Gerais, para... Não, antes de ser ele. Não, antes de ser ele. Era o padóquio. E me conta uma coisa, o que ele bebeu lá? Ô, o pessoal que eu vejo falar aí, que o Lula gosta de beber uma e tudo, você acredita que ele... Eu vi, né, que ele estava... Pode olhar nessa foto que a gente está com o pé na mesa, bem pertinho de ele, tocando. Ele criou a boca, Tereza, com a boca, Tereza, eu vi contar isso. E tomou a boca, Tereza, eu vi contar isso. E tomou a boca, Tereza, e comia o frango caipira. O frango caipira. Me falaram que ele traçou um frango a bolho parto. Bolho parto, bolho parto. E nós não deu a honra muito grande. Passamos a tarde toda com ele, uma excelente pessoa. Nós somos um ser humano fantástico. Tanto que fazia justiça, né, que é um grande amigo nosso, que inclusive passou pouco tempo do restaurante, para deixar o livro autografado, né, que foi escrito, foi assinado um prefácio pelo Lula, que é Direitos Humanos, porque que nos apresentou o Lula, foi o Nirmário Miranda, né, Dilsson? Um grande amigo nosso. Aqui de Belo Horizonte, aqui de Mineiro, né? Bom, mas aí aconteceu... Não, antes de eu falar sobre isso, eu queria que vocês dessem uma palinha da Joconda. Essa aí que vocês cantaram lá com o Aguinaldo Rael, lá no Ratinho, dá uma palinha aqui ao vivo. Rapidinho, vamos pegar do refrão então, né, Dilsson? Italiana, lá minha vida eu dissei tu. E eu devolho tanto bene, partirei-me do enceme, te laxar num poço piu. Italiana, valeu até, picou a bioma. Tá bom. Bom, mas aí aconteceu também, lá naquele restaurante, segundo vocês me relataram, um momento triste na vida de vocês, ou um momento de aprendizado, vamos dizer assim, que foi a constatação da doença do Arildo. É isso, Arildo? Isso aí foi. Foi sim, o senhor falou muito bem, né, que foi um momento de aprendizado, um momento de muitas respostas perdidas, né, e uma delas é que a gente chegou a questionar, a nos perguntar se valeu a pena essa briga, essa luta por ser cantor profissional, que não conseguimos nem a independência financeira e nem tampouco o reconhecimento nacional. 25 anos de trabalho, nós vamos falar disso no próximo bloco, 25 anos de trabalho e chega num momento em que o Arildo adoece e eles não têm recursos para bancar a assistência que foi necessária naquele momento. Aí eles se perguntam, valeu a pena a vida artística? Nós vamos saber disso no próximo bloco. Muita atenção, última chance de você concorrer aos 53 prêmios que o Café Utam vai sortear agora, no dia 14 de novembro. é o encerramento, o final da promoção Arerê. Utam é prêmio para você, 53 prêmios, portanto, aproveite. 10 TVs de LCD, 10 notebooks, 10 câmeras digitais, 10 DVDs, 10 home theater e ainda uma casa e dois carros. Se você ainda não está participando, é a sua última oportunidade. E roda o Arerê! Eu já falei, Utam que não vou te deixar, tem casa e carro novo pra gente ganhar. Recorte à frente das embalagens dos produtos Utam e responda. Qual é o café que está sempre presente? Envie para a Café Utam com seus dados ou deposite nas urnas nos pontos de venda. Aê! Cabeça aos pés, chame equipe Super Clique do Estúdio 10. Álbum de família no ar, instantes de emoção e beleza captados pela equipe do Estúdio 10. Começando com o lindíssimo casamento de Janelys e Tiago na Igreja do Rosário. Hora do sim também para o casal Gisele e Eder. O casamento dos belos Natália e Valdem. E na Igreja Maranata, o casamento de Caleb e Janaína. E para fechar, você fica com o ensaio fotográfico das lindas Rafaela e Lívia. Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!